Música 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 Caralho! Caralho, mané! Música Tantarrada, Tantarrada Música 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 Hoje, eu deixo de falar No mundo, eu acho que Todas as pessoas que estão perto, Eles dizem que podem Eu vou dizer vocês Lua! Música Veja chegar ai Música 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 Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Acaba com saudades das velhas amizades Hoje eu vou me breagar Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Acaba com saudades das velhas amizades Hoje eu vou me breagar